Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bolsas da Europa fecham em baixa, com tensões geopolíticas. As bolsas europeias fecharam queda nesta segunda-feira, 21, com algumas praças em baixa de mais de 2%, em meio aos desdobramentos da crise geopolítica envolvendo a Ucrânia. O mercado de Moscou, em particular, desabou 10%, depois que o Kremlin colocou em dúvida um suposto encontro entre o presidente do país, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Joe Biden, para discutir a questão. Analistas apontam o tema como o grande destaque para os mercados, especialmente em uma sessão sem maiores sinalizações dos Estados Unidos, onde um feriado reduz a liquidez. Neste quadro de cautela, o índice paneuropeu StockSock 600 teve uma queda de 1,30%, a 454,81 pontos. No domingo, a França informou que Biden e Putin haviam concordado, em princípio, com o encontro para tratar das recentes tensões, mas o Kremlin disse nesta segunda que é prematuro falar sobre planos específicos para uma cúpula. Em Donetsk, no leixo ucraniano, grupos rebeldes pediram assistência militar da Rússia para enfrentar tropas de Kiev. A autoproclamada república quer que os russos reconheçam a soberania da região e também de luz, o que o ministro da defesa ucraniano, Olexi Resnikov, disse que poderia ser um pretexto para justificar uma ofensiva de Moscou. Os mercados consideram terrivelmente difícil precificar o risco geopolítico, disse o diretor de investimentos da britânica Brooks McDonald, Edward Park. No fim de semana, tivemos uma piora e depois uma melhora no sentimento. Parece que teremos mais uma semana de incerteza, acrescentou. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições neste cenário. Bancos recuaram ao redor do continente e estiveram entre as ações mais penalizadas. Em Frankfurt, o Deutsche Bank caiu 1,92%, ajudando a pressionar o DAX para uma queda de 2,07%, a 14.731,12 pontos. Em Paris, Societe Generale, 1,92%, e BNP Paribas, menos 1,39%, recuaram. Em parte levando o CAC 40 a uma baixa de 2,04%, a 6.788,34 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve queda de 2,46%, 5.493,49 pontos em dia marcado pelo recuo de 2,94% da petroleira Galp, que divulgou em seu balanço trimestral resultados abaixo do esperado por analistas. Em Londres, as perdas foram mais contidas, e o FTS 100 fechou em queda de 0,39%, a 7.484,33 pontos. Em Milão, o FTS MB baixou 1,72%, a 26.050,03 pontos. Em Madrid, o IBEX 35 teve queda de 1,18%, a 8.488,90 pontos, preliminar. Já o Moex em Moscou tombou 10,50%, a 3.036,88 pontos. Saiba mais mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais o micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos. Alerta! Nunca lave carne de frango crua. Nunca Growth! これ que Quelqu', acho que c outta aí! É dito! Acho que te confiou esse aire,ерritezao, carolina nossa! Obrigado.